Salve, aqui é a Day. Eu vou te ensinar hoje como a gente fala o número 90 na França e como a gente fala o mesmo número na Suíça, tá? Então vamos lá. Na França a gente fala 90. 90. Eles querem dizer tipo assim, 4 vezes 20 e mais 10. Logicamente que eles não vão fazer esse cálculo, porém, inconscientemente, né, é isso que significa 90. 4, 20, 10, ok? Agora e na Suíça? Eu acho até mais fácil na Suíça. Eu mesmo falo 90 desse jeito. Então vamos lá. 90. 90. 90. Se você for na França, você vai utilizar mais o 4, 20. Se você for na Suíça, é muito mais utilizado o 90. Esse é o vídeo de hoje. Me diz aqui nos comentários qual é a maneira mais fácil pra você de falar o número 90 em francês. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, marca os seus amigos pra aprenderem a falar o número 90 com você em francês. Um gros bisou e à bientôt! Um gros bisou e à bientôt!